Deixa eu falar pra você que tá aí no aluguel. Você que luta para sair do aluguel, tem lutado muito, mas ainda não conquistou o sonho da casa própria. A Jampa Imobiliária vai realizar o seu sonho da casa própria. Tá funcionando inclusive hoje, desde as 9 da manhã e vai até as 5 da tarde. Tem unidade no Gás, enfrenta a Caixa Econômica, tem unidade no Valentina, ao lado do City Park, tem unidade no Shopping Sul, que fica aberto até as 8 horas da noite, e agora tem unidade no Shopping Tambiá, você encontra ofertas imperdíveis. Por exemplo, lá no Vila Giovanni, esse imóvel pode ser seu inclusive, olha. Entra em contato com a Jampa Imobiliária. Sua carta de crédito é feita na hora e a sua chave é entregue em tempo recorde. Não perca essa grande oportunidade de sair de vez do aluguel e ir morar no que é seu. Entra em contato e envia agora a sua documentação no WhatsApp, agora tudo muito moderno, tudo muito fácil. Olha o WhatsApp aí, 988755553, 988755553, e tem um outro, 9818155553. Porque com sonhos, não se brinca, vem pra Jampa!